homem de Deus, juntamente com a sua esposa e filhas, tem servido ao Senhor nosso Deus na Albânia. Três anos na Albânia. Depois ele vai contar um pouquinho disso para a gente. E talvez vocês já viram, nós anunciamos em outras oportunidades que o Leandro teve com a gente, com a mocidade, quarta passada, falou para nossas crianças. E eu decidi, porque o Leandro trazê-lo para hoje também, por duas razões, pelo menos. Primeiro, que quando ele estava para vir ao Brasil, por motivo de férias e também para um cuidado específico da saúde, ele se colocou à disposição. Pastor, estou indo ao Brasil, estou à disposição para servir a IPG2 em quaisquer áreas que vocês acharem que é oportuno. Então, vou estar aí em tais e tais dias, tais meses. E eu pensei o seguinte, nós temos essas parcerias com os nossos missionários, o que é maravilhoso, é um privilégio nosso, sermos participantes da expansão do Reino de Deus. E a gente fica feliz em ter recursos para contribuir. Mas nem sempre a gente tem aquele estreitamento da afetividade. Eu falei, eu preciso trazer o Leandro para o domingo de manhã, para que a igreja possa vê-lo, para que a igreja possa conhecê-lo. Porque ele chegou aqui com 12 anos, mas tem muitos irmãos, muitas famílias que chegaram e não conhecem o Leandro Borges. Então, é por essa razão, nós trazemos ele nessa manhã para pregar a palavra de Deus. Palavra boa, as duas vezes que eu pude ouvi-lo, foi algo extremamente abençoador. Eu espero que Deus seja gracioso contigo nessa manhã de novo. Tá bom? Eu quero passar a palavra a ele, mas antes disso, quero orar com ele. Deus, teu servo já leu a palavra, o Senhor já iluminou a mente dele. E a nossa oração é que o Senhor Deus, nessa manhã, seja propício a ele, dando a ele função, graça, sabedoria, dando a ele paixão para pregar o Evangelho. Faz isso. E use-o com poder, com graça, e alcance a nossa mente e o nosso coração também. Que o nosso coração se deleite com aquilo que o Senhor Deus tem a nos falar pela instrumentalidade desse teu servo. O testemunho, de vida, as coisas que o Senhor Deus tem feito, como o Senhor Deus tem conduzido a ele e a sua casa, mas, sobretudo, pela leitura do texto e a explanação do texto santo. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém? Uma alegria, mais uma vez, estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus, compartilhar um pouquinho do testemunho, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. É sempre uma alegria muito grande eu estar aqui. Eu estava me lembrando que, quando eu era adolescente aqui ainda na igreja, era da diretoria da UPA naquela época, tivemos um culto organizado, todo organizado, ministrado pelos adolescentes, e eu fui um dos pregadores daquela noite. Eu estava, acredito, com a Flávia Cris, a esposa do presbítero Heitor, nós dividimos a palavra naquele dia. E aquela foi a primeira vez que eu ministrei a palavra, que eu preguei. Então, meu ministério, ele começou aqui de várias formas, inclusive, ministrando a palavra do Senhor. E é uma alegria poder estar aqui de volta, porque depois daquele dia, acredito que foi por volta de 96, 97, eu nunca mais tinha vindo ao púlpito da igreja num momento como este de domingo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito alegre. Tem muitos irmãos que eu vejo e lembro, e a gente compartilhou da mocidade. Mas a alegria maior é porque tem muitos irmãos que eu não conheço, o que significa que a igreja do Senhor cresceu. Amém? Isso é um motivo de muita alegria para mim e um privilégio poder compartilhar a palavra. Como os irmãos sabem, eu e a minha família servimos há três anos na Albânia, e nós não escolhemos aquele lugar para ir. Nós somos levados por Deus até aquele lugar. E como Deus nos levou e nos conduziu e nos colocou ali na Albânia, Ele também nos fez criar uma relação de carinho, de amizade e de amor por aquele país, pelos albaneses. É um povo sofrido mesmo. É um povo que foi dominado por quase 70 anos por uma das ditaduras mais cruéis do século passado. Eles se libertaram da ditadura no século passado por volta de 91, 92. Eu tenho quase certeza que foi o ano de 92. E eu conheço algumas pessoas que eram crianças naquele tempo. Hoje têm a minha idade, são nossos amigos, e eu já tive a oportunidade de perguntar para eles como era aquele tempo. Queridos, que tempo difícil aqueles irmãos viveram. Tempo difícil. A palavra Deus, eu não estou falando a palavra de Deus, não. A palavra Deus foi cortada do dicionário albanês. Não se podia falar Deus na língua albanesa, não se podia comunicar sobre a mensagem de Deus. E além do Evangelho, todas as outras religiões foram proibidas durante aquele período na Albânia. As pessoas não tinham nada. Meu amigo conta que ele, uma vez por mês, ele devia ter aí oito, nove anos, ele pegava um voucherzinho, ele ia quatro horas da manhã para uma fila, e ele ficava até às seis da manhã naquela fila para poder comprar um litro de leite, e aquele era um litro de leite do mês para a sua família de quatro pessoas. Eles não tinham nada, eles sofreram muito. Mas é um povo muito alegre, a gente anda e conversa, e eles estão sempre felizes, e a gente tem, às vezes, aquela síndrome do vira-lata, do brasileiro. Rapaz, a minha acabou, depois que eu cheguei na Albânia. A gente fala que é brasileiro, eles fazem uma festa, eles falam do Brasil, que é um país lindo, que é um país maravilhoso, e que os brasileiros são alegres, e eles querem ser nossos amigos, porque somos brasileiros. Mas eles são sofridos, e a gente fica ali tentando entender como levar o evangelho até eles, e talvez esse seja o nosso maior desafio no campo missionário. Quando os irmãos lembrarem de nós, e lembrarem da nossa missão, lembrem-se de orar para que Deus nos dê as estratégias corretas, as palavras certas, para anunciar as boas novas de Cristo. Porque eles passaram por coisas que nós não entendemos. Eles passaram por situações que a gente não entende. Eles não tinham notícia do que acontecia fora do mundo naquele tempo. Eles não sabiam. Eles não tinham contato. Você não podia entrar ou sair da Albânia sem uma autorização do governo e sem uma supervisão do que você estava fazendo. Se você quisesse viajar de uma cidade até a outra para visitar os seus entes queridos, você tinha que fazer uma solicitação, dizer a data, dizer aonde ia, quando você iria, quem estaria com você, e você fazia tudo isso supervisionado para poder visitar os entes queridos, para poder visitar seus pais. Você não escolhia a casa que você ia morar. E se na sua casa tivesse um quarto vazio, e uma família não tivesse casa, ela era colocada dentro da sua casa. As pessoas dividiam as casas, às vezes, com três, quatro famílias. Então, eu estou colocando um pouquinho do panorama da Albânia, que é um pouquinho pesado, para que a gente possa entender o ministério que tem acontecido na Albânia. Eu estou lá porque Deus me levou, Deus me está me fazendo entender aquele país para a honra e glória dele. Eu não teria, talvez, condições de ser esse missionário, mas é Deus que nos capacita e é nele quem se encontra tanto o querer quanto o realizar. Amém? Então, orem por nós. A gente tem algumas dificuldades também culturais ali na Albânia, que uma delas é porque o país foi proibido de se exercer qualquer tipo de fé ou religião no século passado, mas, nos 400 anos anteriores, ele foi um país dominado pelo então Império Otomano, ou seja, é uma cultura basicamente de origem muçulmana, e, embora eles tenham perdido grande parte do radicalismo islã, daquelas questões, por exemplo, de usar o véu, de parar cinco vezes ao dia, consumo de álcool, carne de porco, essas coisas que, em geral, os muçulmanos não fazem, eles ainda têm uma cultura muçulmana muito forte. O primeiro apartamento que nós moramos, a gente está em uma segunda casa hoje lá, as paredes não eram muito boas para isolar os sons, e a gente era vizinho de um casal, eles não tinham filhos, e nós ouvíamos constantemente aquele homem agredindo aquela mulher, e eram barulhos assustadores, a gente ficava assustado, a gente não sabia falar albanês ainda, a gente não tinha contato, a gente perguntou para algumas pessoas o que podemos fazer, conversamos com alguns albaneses que falavam inglês que a gente estava conhecendo, o que podemos fazer, e a resposta sempre era, olha, eles são casados, ninguém vai fazer nada, ele é o marido, ele cuida da esposa dele como ele quiser. Não tem nenhum tipo de lei que protegia aquela mulher, nada, porque isso é uma cultura que vem muito ali do islamismo, eles não entendem, por exemplo, quando eu pego as minhas filhas e levo para passear, e tem um pai com uma filha e eu estou ali brincando com ela, isso não acontece, os homens não cuidam dos seus filhos, no máximo, se ele tiver um homem, ele cuida daquele menino, mas em momentos muito específicos, normalmente você só vê o pai com os filhos quando a mãe também está. tem alguns desafios culturais que a gente precisa entender, compreender e saber quais são aqueles que nós temos que orar para encontrar a graça de Deus para poder falar aqueles corações. Então, nós temos um contexto cultural um pouco diferente, talvez muito diferente daquilo que nós temos no Brasil, algumas coisas que para nós são verdades absolutas, para eles não fazem tanto sentido e vice-versa também, depois teríamos várias histórias para contar, uma delas que aconteceu assim que chegamos, eles têm com eles o luto, o luto é algo que eles valorizam muito. Então, quando uma pessoa morre, eles vão fazer o velório, aquele velório dura dias, aquela família passa 40 dias sem poder fazer mais nada, andando sempre vestido de preto, e quando você vai no velório, você tem que ficar sentado alguns minutos ali, talvez uma hora, olhando para a família, nos primeiros dias tem inclusive o caixão, está lá, o corpo, e ninguém fala nada, estamos ali para juntos chorarmos aquele momento difícil. E a gente tinha poucos dias que estava lá, a gente foi com outra família de missionários num projeto que eles têm em uma cidade perto de Tirana, e a gente não sabia que tinha uma família que estava enlutada ali, e era uma menina, uma adolescente que morreu, e quando chegamos lá a missionária virou para a Laís e falou assim, Laís, vamos lá no velório? Laís olhou e falou, olha, eu estou de camiseta branca e calça jeans, não tem problema, pegou a Laís pela mão e levou. Chegando lá, a Laís era a única pessoa que não estava de preto naquele ambiente, ela já ficou assim, aí ela sentou e serviram café para ela, a Laís não gosta de café, serviram café turco, se você já tomou café turco, café turco é um café que você joga o pó na água, cozinha bem, espera o pó descer, e aí você toma o café com aquela borra, ele é um dos mais fortes que tem, serviram aquele café para ela, ela olhou e falou, eu já estou de branco, já cometi uma falta grave, eu não sei falar essa língua, eu vou tomar o café, aí ela tomou aquele café muito ruim, acho que não tinha nem açúcar, porque quando a gente não gosta, vai adoçando assim, não tinha, ela tomou o café, ficou ali aquele momento, ela já bem constrangida de saber que estava fazendo alguma coisa errada, na hora de ir embora, ela não tinha levado nenhum, a moeda local chama leque, ela não tinha levado nada, não tinha nenhum dinheiro com ela, não tinha leque, e na hora de sair nós descobrimos que faz parte dessa visita você tirar o leque, tirar um pouco de dinheiro ali, o que seria equivalente a 10, 20 reais, e colocar embaixo da xícara de café para aquela família, então ela cometeu todas essas faltas num período aí de 40 minutos, não sabemos se foi por isso, mas ela nunca mais foi convidada a voltar naquela casa, mas a outra missionária que foi, ela continua voltando, continua pregando para eles, amém? A gente passa por essas situações lá, a gente passa por algumas situações constrangedoras com a língua, com a cultura, e Deus vai nos dando graça, e hoje eu queria falar um pouco sobre esse papel do missionário dentro da missão, e como ele se forma, a gente ouve muito falar sobre os missionários, sobre as histórias missionárias, quando nós estudamos os missionários da Bíblia, e a gente se encanta com aquela ousadia, com aquela sabedoria, e às vezes a gente se esquece de pensar um pouco na formação do missionário, em como esse missionário foi forjado para chegar até o momento em que ele escreveu aquelas palavras, ou que foram relatadas as palavras que estão aqui na Bíblia. Então, eu queria compartilhar hoje, o tema da palavra de hoje é a missão e o missionário, amém? Abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1, versos 11 ao 14, diz assim, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como o perseguia com violência à igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Verso 15, mas Deus me separou desde o ventre materno, me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. irmãos, isso aqui é Paulo falando um pouquinho de quem ele era, relembrando os irmãos da igreja de Gálatas um pouquinho daquilo que Deus fez na vida dele. Quando nós falamos do missionário, normalmente, quando nós conhecemos o missionário, nós conhecemos o missionário que é enviado. Tem uma frase que, se eu não me engano, é do Spurgeon, que fala o seguinte, se não for dele, vocês podem me corrigir, é todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então, quando a gente fala do missionário, a gente tem na nossa cabeça aquele missionário que foi, como Paulo, enviado. Mas a missão da igreja, a missão de Deus, ela é uma missão minha e sua como missionários onde estamos. Todos nós somos missionários. E essa frase, ela tira a gente um pouquinho do lugar de conforto, já que agora eu sou um missionário, mesmo sem precisar atravessar o oceano, mesmo sem precisar ir para um outro lado. Um dos meus irmãos, o Daniel, ele vivia falando para mim, Leandro, você está indo para a Europa, mas antes disso, você precisava ir assim para o meio do mato, tirar aquelas fotos atravessando o rio com o barco na cabeça, pegar umas 20 malárias, porque é isso que o missionário faz. Eu nunca soube se ele estava brincando comigo ou falando sério. Eu quero crer que ele estava fazendo piada. Mas é porque a gente tem a noção de que o missionário é esse cara que vai, vai para um lugar longe, passa por situações culturalmente constrangedoras. Não, querido, missionários somos nós, onde nós estamos. Eu e você somos missionários e a partir do momento em que entregamos as nossas vidas para Cristo Jesus, que somos alcançados pela graça, nós nos tornamos imediatamente missionários de Cristo. Amém? O problema é que se todos são missionários, esses que vão para esses lugares longes e passam por situações constrangedoras, eles são o quê? Eu gosto de usar a palavra enviado. Se você ler Atos, capítulo 13, primeiro versículo, Paulo tem uma reunião de oração na igreja de Antioquia, eles estão orando, o Espírito fala, separe-me para mim, Barnabé e Paulo, pois eles serão meus enviados. E aí Barnabé e Paulo partem na sua primeira viagem missionária, que a Bíblia não usa mais, a Bíblia usa uma vez a palavra missão, que é um pouquinho antes disso, no final do capítulo 12 do livro de Atos, é a única vez que se encontra, pelo menos que eu encontrei no Novo Testamento, a palavra missão. Então, os missionários que vão para um outro lugar, esses missionários, eles são enviados. Aqueles que estão nas suas igrejas locais, nas suas cidades, esses são os missionários, que não foram necessariamente enviados. Os irmãos estão entendendo? Então, a missão de pregar o Evangelho, ela pertence a todos nós, e é para isso que nós estamos reunidos como igreja. para que todas as nações ouçam como nós cantamos aqui, nós precisamos assumir para nós a responsabilidade de anunciar as boas novas. E, para isso, eu preciso deixar de ser quem eu era. Eu preciso morrer com Cristo. Eu preciso deixar de ser o que eu era para me tornar, então, aquilo que Cristo quer que eu seja. Paulo está dizendo aqui, vocês ouviram o que foi falado acerca de mim, vocês sabem quem eu era, vocês conhecem a minha história, e vocês sabem que eu fui perseguidor. Paulo era um assassino, um assassino impiedoso. Na morte de Estevão, as pessoas jogavam os panos aos pés de Paulo, e ele consentia naquela morte. Ele perseguiu a igreja, no caminho para Damasco, ele estava indo encontrar cristãos para prender e matar. Este homem, ele deixou de existir pela graça de Deus. O homem que nós éramos, ele tem, obrigatoriamente, que deixar de existir a partir do momento em que nós somos alcançados pela graça de Deus. Se isso não acontecer, o missionário que existe em você, ele não vai nascer. porque vai ter ali naquele lugar um pecador, assassino. Não, Leandro, peraí, assassino? Eu não sou assassino. Os nossos pensamentos, eles nos deixam numa situação muito embaraçosa diante de Deus, porque a Bíblia nos ensina que só na intenção do coração nós já estamos pecando. E esse pecador que existe em nós, muitas vezes de forma silenciosa, ele precisa morrer. ele precisa deixar de existir. O problema é que mesmo ele deixando de existir, as pessoas vão ouvir falar daquilo que nós fizemos. Paulo, ele era muito conhecido pelo assassino que ele era, então, quando ele se converteu, os próprios apóstolos ficaram ali um pouco assustados com aquela repentina conversão e, então, deram um jeito de mandá-lo de volta para a sua cidade porque ficaram temerosos do que poderia acontecer e Paulo, então, ficou ali isolado porque ele precisou daquele tempo isolado para deixar de ser quem ele era. Querido, talvez, você esteja passando por um período na sua vida, onde você está tendo que aprender a deixar de ser quem você é. Eu compartilhei aqui na mocidade, mas eu vou compartilhar de novo. Quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a fazer faculdade, era engenharia, eu não gostei e eu mudei para a faculdade de licenciatura em física porque eu queria ser professor. Eu me formei em licenciatura, eu dei aula por anos e era aquilo que eu sabia fazer. Eu já era convertido, cresci dentro dessa igreja, já conhecia, a palavra de Deus, já tinha um amor por pregar o evangelho, mas eu achava que o que eu sabia fazer era ser professor. Até o dia que Deus falou, meu filho, um dia eu te chamei para as missões e hoje você vai deixar de ser professor. Então, mesmo convertido, mesmo uma vida diante de Deus, em determinado momento, Deus olhou para mim e falou, você vai deixar de ser o que você acha que você é. E eu deixei de ser professor. encerrei na minha vida, no meu coração, a sala de aula que era algo que eu gostava muito de fazer e eu fiz isso com muita alegria porque eu sabia que era uma direção de Deus. Eu fiquei preocupado porque eu falei, Deus, eu sabia da aula, o senhor tirou isso de mim, eu não tenho mais ideia do que eu vou fazer, porque eu não sei fazer mais nada. E Deus, então, foi tirando de mim porque, não que ele queria me dar novos dons e talentos, mas porque quem faz a obra missionária é ele. Então, Deus tirou aquilo que eu sabia fazer para que ele fizesse a obra e não eu. E, às vezes, Deus está fazendo isso na sua vida também. Às vezes, esse é o momento em que Deus está tirando de você aquilo que você acha que é bom, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você fez a vida inteira para que ele possa fazer através de você. Amém? A maior obra que Deus quer fazer ela é nas nossas vidas e não através das nossas vidas. Mas, porque Deus faz a obra nas nossas vidas, ele pode, então, fazer a obra através dela. Amém? Então, eu não sei qual o momento da sua vida, mas pode ser que você tenha lembrado desse momento em que Deus tirou algo de você. Te mudou de uma cidade, te mudou de emprego, tirou algo muito precioso, muito importante para você. Eu não sei qual é o momento em que isso aconteceu. e pode ser que isso esteja acontecendo agora na sua vida. Deus está tirando de você aquilo que você era para formar em você o missionário que ele quer que você seja. Amém? Então, Paulo deixou de ser quem ele era. E, depois que isso acontece, a gente passa por um período que eu gosto de chamar de deserto. O período do deserto é muito difícil, mas ele é muito necessário. O povo de Deus passou pelo deserto 40 anos. Jesus, antes de começar o ministério, 40 dias no deserto. E nós vamos também passar pelos desertos da vida. E o bom é o seguinte, que a gente passa por um deserto muito difícil. A gente passa por um momento muito complicado. E aquele momento é difícil. E a gente sofre, mas perseveramos no Senhor. A gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente reúne com alguns irmãos, a gente pede apoio, a gente passa por aquele deserto, a gente fica feliz e dá glória a Deus, eu venci o deserto, a gente respira fundo e na nossa frente tem um novo. Provavelmente maior e mais difícil, porque agora estamos mais bem preparados, porque a nossa vida ela sempre vem trazendo dificuldades. E aquele primeiro deserto ele passou. Ficaram os aprendizados, agora eu estou mais forte para passar por uma dificuldade um pouco maior, porque a vida cristã ela é assim. Nesse mundo tereis aflições. Nesse mundo tereis aflições. Então a gente deixa de ser quem a gente é e a gente vai para um deserto. A gente vai para um momento às vezes em que nós vamos estar sozinhos, a gente vai para um momento em que vamos estar isolados, parece às vezes que nada vai dar certo. Calma, Deus está forjando o seu coração, amém? Deus está forjando aquele missionário que ele sonhou desde o ventre quando você estava lá e era uma substância sem forma e vazia e chegou o momento que Deus vai formar aquela pessoa que ele sonhou, amém? Mas a gente vai passar por um período de deserto. A gente, quando você está lendo o livro de Atos, no capítulo nove, Paulo tem um encontro ali com Deus no caminho para Damasco, certo? No capítulo treze ele é enviado. A gente lê o capítulo nove, dez, onze, doze em aproximadamente quinze minutos, vinte talvez, uma leitura mais atenta. É bem rápido. E a gente fica com a impressão de que as coisas aconteceram muito rápido. Irmãos, no dia que Paulo foi mandado pelos discípulos lá para Tarso, até aquele momento em que Barnabé vai em busca de Paulo, que a Bíblia fala assim, e foi Barnabé, Barnabé enviado para a igreja de Antioquia, e a Bíblia fala que Barnabé foi em busca de Paulo. Irmãos, não tinha assim um Google, uma rede social, os mais antigos não tinham nem lista telefônica. Se você riu, você já deve ter vacinado. A segunda dose, lista telefônica, irmãos, não tinha. Barnabé foi para Tarso e foi batendo de porta em porta. Você sabe quem que é Saulo? Aquele fariseu, você lembra dele? Não, fariseu, não tem nenhum aqui, ele é mesmo. Paulo foi transformado. E ele foi buscar Paulo, aí ele encontra Paulo, leva Paulo para Antioquia e eles servem na igreja de Antioquia por um tempo. Paulo fala aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, primeiro verso do capítulo 2, 14 anos depois. Esse 14 anos depois pode significar que do dia em que ele se converteu, que os discípulos o mandaram para a cidade de Tarso, se passaram 14 anos na vida de Paulo, até que Paulo estava em Antioquia com Barnabé e foi visitar os irmãos ali na cidade de Jerusalém, os apóstolos. 14 anos. É muito tempo. Passaram-se 14 anos e às vezes a gente acha o seguinte, agora eu sou convertido, eu entendi, o velho homem morreu, agora Deus vai fazer, as coisas vão acontecer. Não, querido, às vezes vai passar 14 anos, às vezes vai passar mais tempo. Passaram-se 14 anos até que Paulo fosse enviado. E o interessante aqui, quando você lê lá no capítulo, eu vou ler para os irmãos. Atos capítulo 13, eu estou citando esse texto aqui várias vezes. Ia facilitar a minha vida se minha Bíblia tivesse com o livro de Atos. Espera aí. Ah, não, achei. Diz assim, capítulo 13, os primeiros versículos. na igreja de Antioquia, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam os senhores, jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Barnabé e Saulo. Barnabé e Paulo. Por que o nome de Barnabé vem primeiro aqui? Porque quem era o missionário à frente dessa primeira viagem não era Paulo, era Barnabé. Paulo, ele foi como auxiliar de Barnabé na primeira viagem. Então, olha só, meus queridos, Paulo, então, tem um encontro milagroso com Deus, algo sobrenatural com Jesus. Ele muda quem ele era, ele deixa de ser um assassino, ele volta para a sua cidade, ele passa 14 anos ali. Estou falando 14, mas pode ter sido os estudos que são entre 7 e 14 anos, esse período. Ele passa esse período ali, aí ele vai para a igreja de Antioquia, ele serve ali mais alguns anos, e então ele é enviado como auxiliar de Barnabé, como parceiro, mas o líder daquela primeira missão era Barnabé. Então, nós temos que entender que como missionários do Senhor, eu e você temos uma liderança à nossa frente e que nós vamos acompanhar essa liderança por algum tempo. Um dos períodos que eu mais aprendi na minha vida, eu estava já na igreja em Goiânia, e éramos casados e eu e minha esposa éramos líderes de pré-adolescentes lá. Crianças entre 8 e 12 anos. E várias vezes, isso aconteceu assim diversas vezes, eu falei, pastor, nós temos essa ideia, vamos fazer esse tipo de culto ou esse tipo de atividade com os adolescentes, os pré-adolescentes da igreja, e várias vezes o pastor falava, Leandro, o que eu estava querendo fazer mesmo era dessa forma. Mudar de sexta para sábado, ter uma dinâmica, ideias desse tipo, coisas para que pudesse fluir melhor aquele momento. E eu sempre falei assim, tudo bem, eu vou fazer como você está falando. E algumas vezes, eu sabia que aquela ideia não era exatamente a melhor. Mas eu sempre aceitei aquilo, às vezes, nem sempre com alegria, às vezes eu ficava chateado, às vezes eu ouvia a liderança falar o que eu tinha que fazer, eu falava, não, mas eu sempre fiz, eu sempre obedeci. E por mais que eu achasse que talvez não fosse a melhor ideia, sempre deu certo, sempre funcionou pela obediência, e aquilo foi trabalhando. O meu ministério e a minha esposa, e nós não sabíamos ainda, de forma que, quando chegamos na Albânia, fomos procurar uma igreja para congregar e para nos oferecer como missionários, como membros, como cristãos, aqueles que estão aptos a servir, e eu passei, foi um período longo, nós passamos dois anos orando ao Senhor e pedindo direção de Deus nesse sentido, até que então conheci o pastor da igreja, uma das igrejas que nós ajudamos hoje, e aí o pastor conversou comigo, uma conversa agradável, uma conversa muito boa, e ele, não, mas vai ser uma bênção ter você aqui com a gente, e muito feliz, e ele falou, eu queria, inclusive que você conhecesse esse irmão aqui, o irmão Rony, com o maior prazer, olha, o Rony, ele é o nosso líder dos grupos nas casas, que é o maior ministério que nós temos na igreja, eu queria que você conversasse com ele, eu entendi que o Rony era como se fosse o segundo pastor da igreja, mas ele não é ordenado, e eu fui conversar com o Rony, e a gente conversou, aquela começo de conversa, quem é você, como é que você está, o que você está achando da Albânia, depois ali de uns 20 minutos de conversa, ele virou para mim, perguntou, vem cá, mas, o que você pretende fazer na igreja? Eu falei, olha, eu pretendo servir, aonde a igreja precisa de alguém para servir, se eu puder, eu estou aqui para servir, qualquer que seja a direção que vocês me derem, que o pastor der, aonde precisar, estamos aqui para servir, aí ele riu, ele falou, que bom, porque tantos missionários já passaram aqui, e eles vinham para a igreja e queriam nos ensinar, a pastorear a nossa igreja, e eu entendi que aquela pergunta dele foi um teste, para saber se eu era realmente alguém que entendia a liderança albanesa, não que eu entenda a liderança albanesa, mas eu entendo um princípio do Senhor, que é estar debaixo de lideranças, a partir do momento que aquela liderança pede para eu fazer algo que não vá de acordo com as escrituras, então eu tenho, assim, a liberdade e o dever de não seguir a liderança, mas enquanto a liderança, enquanto aquele pastor ali na Albânia estiver ensinando a palavra de Deus e guiando a sua igreja nos caminhos do Senhor, é meu dever me submeter àquela liderança, Paulo precisou se submeter à liderança, a gente esquece disso, porque Paulo foi quem nos doutrinou, mais da metade do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, ele que nos ensinou o que é ser igreja, como é ser igreja, a maior parte do que nós somos hoje foi escrita e ensinada por Paulo e nós esquecemos que Paulo se submeteu por muitos anos, mais de uma década, a uma liderança e muitas vezes além de nos submetermos a essa liderança, nós seremos anônimos e nós vivemos em um tempo, queridos, que o anonimato é ruim demais, o número de seguidores que nós temos na rede social pode nos habilitar a sermos chamados de influencer, mesmo que a gente não influencie ninguém, nada, tem quantos seguidores na rede social? Dois milhões, isso não quer dizer nada, Jesus tinha doze e mudou a história do mundo, isso porque no momento mais difícil todos o abandonaram, mas a gente vive num mundo de clique, num mundo de aparência, num mundo de seguidor e a Bíblia nos mostra e não só com a vida de Paulo, mas várias vezes com várias outras pessoas em que Deus terá os seus anônimos. Eu conheci um missionário quando estava fazendo seminário lá em Viçosa, ele morou, acho que mais de 20 anos no sul da Ásia, aquele homem deve ter começado pelo menos 500 igrejas nas casas ali naquela região do mundo e eu fico envergonhado de contar essa história porque eu não consigo lembrar o nome dele, já fazem seis anos que eu estive com ele, que ele visitou a gente ali no seminário, ninguém conhece esse nome, ele é um anônimo, ele é um anônimo para nós, mas ele é grande no reino de Deus porque 500 igrejas nas casas, nós estamos falando aqui de pelo menos mil famílias no sul da Ásia, o lugar mais fechado, um dos lugares mais fechados para o evangelho do mundo. A Bíblia nos mostra lá no livro de Apocalipse em determinado momento que os mártires estarão clamando pela justiça. Quem são esses mártires? Se não os anônimos que morrem todos os dias por amor de Cristo e nós não sabemos quem é. Nós não conhecemos esses mártires. Eu conheci, eu tive o privilégio de conhecer uma igreja de refugiados de paquistaneses no ano de 2016 no norte da Itália. Então eu estava na Itália, mas eu estava com um grupo de refugiados paquistaneses. Devia ser um grupo ali de umas 30 pessoas, 30 paquistaneses, todos refugiados religiosos. Algumas histórias que até hoje quando eu gosto, quando eu lembro, eu fico chocado porque todos eles que eu conversei, eu devo ter conversado com pelo menos uns 15 sobre isso, todos eles foram agredidos até a morte e creem de todo coração que pararam de apanhar porque os agressores acreditavam que eles já estavam mortos. Um deles tinha um afundado na testa porque uma das agressões, uma delas foi com um pedaço de ferro que acertaram na cabeça dele. Eu perguntei, e você? Tem vontade de voltar para o seu país? Ele falou, é o meu sonho. Eles querem voltar para o país para continuar pregando o evangelho, para que o país seja transformado, para que a família dele seja salva, são pessoas que nós nunca vamos ouvir falar. São anônimos. Quando nós aceitamos o chamado de Cristo, nós passamos por um tempo de anonimato e pode ser que esse tempo dure até a vinda de Cristo. Amém? Paulo teve o seu tempo de anonimato. Ele fala lá no capítulo 2 ainda do livro de Gálatas, ele fala, olha, eu fui visitar os irmãos, eles tinham ouvido falar de algo que tinha acontecido na minha vida, mas eu não os conhecia pessoalmente. Então, o anonimato, ele vai fazer parte do chamado de Deus. Não queira se lançar ao chamado para se tornar alguém conhecido. Queira se lançar ao chamado para se tornar grande ante Deus e Deus vai se revelar através de você. Amém? Então, Paulo, nós vimos aqui que ele primeiro deixou de ser quem ele era, depois ele se tornou anônimo por muito tempo, depois ele aceitou a liderança, muitas vezes, provavelmente, fazendo coisas em que ele não fosse bom ou que ele não fosse o melhor, mas coisas que precisavam ser feitas, porque, às vezes, nós precisamos fazer o que tem que ser feito. não necessariamente só aquilo que nós sabemos fazer. Eu estava dando aula no ano passado numa escola cristã para filhos de missionários e uma das minhas alunas, acho que ela tinha 14, ou já tem 15 anos, ela estava com um negócio no joelho, quando você está com o joelho machucado. E ela, olhei para ela, não me parecia uma praticante regular de esportes, e eu perguntei para ela assim, o que aconteceu com o seu joelho? Aí ela falou, eu estava dançando na igreja e aí a minha irmã bateu no meu joelho, eu torci o joelho, e eu achei interessante que eu ainda não tinha escutado falar sobre dançar na igreja na Albânia. Os irmãos sabem, eu sou da Luz para os Povos, em Goiânia, e a Luz para os Povos, uma das pastoras, um dos pastores da Luz para os Povos, são líderes do ministério da Companhia de Dança Rema, que é um ministério de adoração com danças, que existe há 30 anos. E a gente tem essa relação com esse ministério na igreja, e eu particularmente porque a líder do ministério é a minha prima, e eu achei aquilo muito interessante, e comentei com ela que quando a minha esposa era adolescente, ela fez parte de um grupo de evangelismo com dança, lá em Goiânia, e viajava para a cidade do interior de Goiás, e dançava, fazia apresentações de rua como impactos evangelísticos, foi quando ela entendeu o chamado missionário dela, e eu fiz esse comentário, falei até que nessa época minha esposa torceu o joelho, e ela teve que fazer um cuidado parecido com o que aquela minha aluna estava fazendo, e eu comentei com ela, ela achou aquilo muito interessante, e não comentou mais nada, vocês sabem, é um adolescente, quando o adolescente acha algo muito interessante, ele olha para você e fala, legal, não é assim? É um adolescente, então ela olhou, dois meses depois eu recebi um e-mail da mãe daquela adolescente, e ela virou assim para mim, aquela mãe falou, olha, a minha filha, ela fala sempre das suas aulas, ela comenta, e ela comentou que sua esposa já participou de um grupo de dança, eu queria conversar com vocês sobre isso, e a gente conversou com eles, e eles pediram para que a minha esposa ajudasse eles a montar um grupo de evangelismo e de adoração com danças na igreja. Minha esposa não é dançarina, mas ela orou, nós oramos, ela falou, eu vou ajudar. Aí a gente conseguiu montar um link com a nossa liderança aqui no Brasil, com a minha prima, que é a líder do Ministério da Companhia Rema, ela ensina a Laís, e a Laís ensina o grupo, e a gente vai montando as coreografias, ela vai ensinando aquele grupo, já fizeram a primeira apresentação por ocasião da Páscoa, esse ano ainda, por ocasião da Páscoa, fizeram a primeira apresentação em praça pública, fizeram uma apresentação, para eles foi uma vitória muito grande, para a igreja, para os adolescentes, não é, ela está orando, Deus manda um dançarinho de verdade, para lá a crente, para ensinar de verdade, ela tem feito essa oração, mas enquanto Deus não manda, nós fazemos aquilo que é preciso ser feito, amém? Antes de você fazer aquilo que você quer, que você gosta, que você é bom, muito provavelmente você vai fazer aquilo que precisa ser feito, nós temos que fazer aquilo que precisa ser feito, para a honra e glória de Cristo, amém? Então a gente caminhando aqui, pela história de Paulo, a gente vê que Paulo passou por um treinamento rigoroso, o tempo, eu não sei como foi, para Paulo, passar aquele tempo na cidade de Tarso, mas olha o perigo, ele era o notório perseguidor da igreja, ele se converte, talvez aos olhos humanos, o mais sensato, fosse os apóstolos pegar aquele homem, colocar aquele homem assim, meio que dentro de uma redoma de proteção, e começar a entender a conversão, e compartilhar, e ministrar com Paulo o evangelho, para que ele se formasse, então, como o líder cristão que ele se formou, nós faríamos, muito provavelmente, nós faríamos isso na igreja hoje, e eu acredito que seria um erro, se chega alguém aqui, e se converte, e ele tem uma história difícil, uma história, talvez, em que ele mexeu com drogas, em que ele foi assassino, em que ele foi um bandido, em que ele foi, e essa pessoa, então, ela chega aqui, e a gente pega e fala, glória a Deus pela sua conversão, Deus é bom demais, agora volta lá para o meio dos bandidos onde você estava, e fica lá, foi mais ou menos isso, que os apóstolos fizeram, Paulo, glória a Deus que se converteu, a gente está vendo você pregar aqui, ousadamente, nas sinagogas, agora volta para a sua cidade, e eu faço o que não, aí você fica lá, é, foi isso que eles fizeram, olha o perigo, de Paulo ter se desviado, ter se perdido, não ter entendido o propósito de Deus na vida dele, e passado o resto da vida ali naquela cidade, talvez reclamando porque onde os apóstolos não o deram, a atenção que ele merecia, foi um perigo aquilo que eles fizeram, mas Paulo aceitou aquele período na vida dele, Paulo ficou ali por um tempo, e aí Paulo vai para a igreja de Antioquia, e talvez a expectativa no nosso coração é de chegar naquela igreja e falar, agora eu vou ser recebido porque eu fui convidado por Barnabé, e aqui eu vou ser líder, e aqui eu não sei como foi, mas a Bíblia fala que Paulo estava auxiliando Barnabé o tempo todo, esse período na vida de Paulo muito provavelmente foi o que permitiu um dia Paulo olhar para Barnabé e falar, Barnabé, é o seguinte, eu vou continuar e você volta, porque eu não vou levar o teu primo, era primo? Eu não vou levar Marco, ele não está pronto, mas se não fosse aquele período, provavelmente Paulo ia falar isso para Barnabé e Barnabé ia sair chateado, que pessoa ingrata, depois de tudo que eu fiz por ele, isso não acontece nessa igreja, isso não acontece lá na minha igreja em Goiânia, isso é uma suposição que eu estou fazendo, a gente fala alguma coisa, a pessoa não gosta, ela magoa, nunca mais fala com a gente, irmão, se não fosse aquele período na vida de Paulo, muito provavelmente isso teria acontecido naquele momento e aí Barnabé ia embora, ia reclamar com os apóstolos do que Paulo tinha feito e Paulo ia sair pregando o Evangelho reclamando que Barnabé queria travar o ministério dele, nada disso aconteceu porque passaram ambos pelo deserto, Paulo passou pelo deserto, Paulo entendeu o que era submeter à liderança, Paulo entendeu o seu chamado no Senhor, a gente vê Paulo escrevendo em todas as cartas, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo entendeu o seu chamado no Senhor, queridos, todos esses problemas que eu falei, toda essa dificuldade, tudo isso que nós passamos é resolvido quando nós entendemos o nosso chamado no Senhor, o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus, irmãos, o centro da vontade de Deus é bom demais, porque aí não importa mais o que está ao nosso redor, em 2019, eu e a minha família passamos por uma situação de terremoto na Albânia, foi o maior terremoto dos últimos 30 anos na Albânia, os missionários que moravam lá há mais tempo nunca tinham passado por um terremoto tão forte, nós não tínhamos passado por um terremoto, aquela situação foi assustadora, a gente acordou de madrugada, o prédio tremendo, tudo tremendo, luminária batendo, fazendo aquele barulho de vidro quebrando, coisas caindo na cozinha, a parede racha de fazer barulho, você ouve o barulho e vê o rachado acontecer, parece filme, a gente correu para o quarto das crianças, a recomendação é entrar todo mundo debaixo da cama, a gente foi quase todo mundo debaixo da cama, eu não couro, mas é porque a cama era pequena, queridos, eu sei o que você pensou, é porque só tinha a cama de solteiro que dava para entrar debaixo, eu sei o que você pensou, nós entramos ali e esperamos aquele terremoto passar, as crianças ficaram assustadas, eu e minha esposa ficamos assustados, graças a Deus nós já tínhamos marcado de vir para o Brasil passar o Natal naquele ano e a gente conseguiu vir, foi um período que Deus nos restaurou daquele susto, daquele medo mas aí as pessoas perguntavam e era uma pergunta perfeitamente normal vocês ainda vão voltar para a Albânia mesmo depois do terremoto? Meus queridos, a gente não queria nem ter vindo para o Brasil, a gente queria ter ficado lá, mas Leandro e o terremoto eu sei, foi assustador, você ficou com medo? Fiquei, suas filhas ficaram com medo? Ficaram, a gente trocou de apartamento para um lugar mais baixo, mais perto do chão, mas lá é o melhor lugar para a gente, e se tiver outro terremoto? Irmãos, espero que a casa que eu moro fique de pé, os donos garantiram que no último terremoto não aconteceu nada, e nós confiamos em Deus, e ali é o lugar que Deus nos levou, o dia que você estiver no centro da vontade de Deus, não importa o terremoto da sua vida, ali é o lugar que você quer ficar, ali é o lugar que você quer andar, não importa as dificuldades, tem uma história de um missionário que ele foi falar a missionários que estavam vivendo o período de guerra na Síria, e ele chamou aqueles missionários e falou, queridos, por que vocês ainda estão aqui? Nenhuma igreja no mundo vai culpá-los se durante essa guerra vocês saírem da Síria, e aqueles missionários falaram, olha, nós estamos aqui há tantos anos e agora que começou a guerra, finalmente as pessoas nos procuram e nos perguntam acerca de Jesus, nós não vamos embora agora não, porque agora que o ministério está acontecendo do jeito que a gente sonhou, agora que as coisas estão acontecendo do jeito que nós oramos, agora que as vidas estão sendo alcançadas por Cristo, irmãos, era a situação de guerra, eu acredito que vocês acompanharam, eles não queriam sair dali, não queriam, eles não queriam sair dali, eu confesso que se eu estivesse lá eu acho que eu teria saído, mas eles não queriam porque ali é o centro da vontade de Deus, Paulo, ele passou por diversas provações enquanto cumpria o seu ministério, o seu chamado, e ele nunca desistiu porque ele sabia que ele estava cumprindo a vontade de Deus, então a gente hoje hoje a gente vê muitas pessoas ensinando sobre o sucesso, não é verdade? Tem canal de YouTube sobre o sucesso, pessoas que vendem cursos de sucesso, pessoas que dão palestras sobre o sucesso, pessoas que têm sucesso só para te ensinar a ter sucesso, e assim vai, não é? Ele não era ninguém, aí ele vendeu um curso de sucesso, passou a ter dinheiro, e agora ele tinha, com o dinheiro que ele ganhou, ele ensina como é ter sucesso, por que as pessoas querem isso? E talvez você esteja um pouco frustrado porque não atingiu o sucesso. Querido, vamos parar de buscar o sucesso e passar a buscar cumprir a vontade de Deus, porque nada é melhor do que cumprir a vontade de Deus, nada, nada é melhor. vocês acham que é feliz para uma família de missionários como a minha, que tem um monte de sobrinhos, dois irmãos, minha esposa, que tem um monte de tio, uma família, tem alguém aqui que conhece bem uma família goiana? Sabe aquela família que todo domingo, você não pergunta assim, o que é que vamos almoçar? Não, é na casa de quem? Todo domingo está na casa de um tio, de um avô, e vai aquele negócio, não tem conversa, a gente vai estar junto, mas a minha família da minha esposa é assim, está todo mundo junto, a família boa, a família goiana, a gente vem aqui para Brasília, minha mãe, coitada, ela estava esperando um dia para ficar com as minhas filhas, só ela e as meninas, mas os primos estavam juntos, as coisas aconteceram, todo mundo junto, você acha que a gente pega feliz e fala assim, estou indo, te vejo daqui um ano e meio, era isso que eu queria, mãe, só te ver daqui um ano e meio, vocês acham que é isso que a gente queria fazer? É claro que não, é claro que, as pessoas perguntam, e a família? Eu vou ficar com saudade, é claro que eu vou, é claro que as minhas filhas vão ficar com saudade dos primos, dos avôs, das avós, é claro que vão, mas o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus, então um dia, se Deus te chamar, querido, eu sei que é difícil, mas vai, porque senão você vai ser um eterno frustrado, mesmo que você consiga sucesso naquilo que você faz, Paulo foi, Paulo foi, em determinado momento ele até fala, olha, eu já passei por naufrágio, açoite, já fui apedrejado, eu passei aqui, foi difícil, meus queridos, mas era o centro da vontade de Deus na vida de Paulo, os apóstolos, todos, foram martirizados, era a vontade de Deus na vida deles, cumprir a vontade de Deus não significa que vai ser fácil, significa que Deus vai estar comigo, e nada é melhor e mais importante que Deus está comigo, amém, queridos? Quando você entende o seu chamado, e aí você começa a caminhada, você deixa de ser quem você é, como Paulo, você vive o deserto como Paulo, você aceita a liderança como Paulo, e aí você então começa a cumprir o chamado de Deus para a sua vida, e aí a gente acredita que nesse ponto, agora nós aprendemos, nós vamos evangelizar e nós vamos ensinar, acredite, eu já saí do Brasil pensando, vou chegar na Albânia, vou falar do amor de Jesus para todo mundo, vou pregar o evangelho, eu fui enviado pela igreja, sou um missionário capacitado, preparado, fiz o curso de teologia no centro evangélico de missões, eu tive aula com grandes professores, eu tive reuniões de oração semanais com o reverendo Elben César, os irmãos ouviram, conhecem, sabem quem foi o reverendo Elben César? Queridos, muito provavelmente se hoje o Brasil fala em missões, é graças, em parte, ao que Deus fez na vida daquele homem, e todas as semanas eu orava com ele, todas as terças-feiras eu ia ali na Ultimato onde eles têm a revista, eu ouvia a devocional e eu tinha um tempo de oração com ele, eu pedi para fazer isso, irmãos, foi o maior presente de Deus que eu tive na minha vida, porque aquele homem foi uma referência para nós em espiritualidade, oração, intercessão, e eu tive um ano orando, intercedendo com ele, eu falei, eu sou um missionário, pronto, eu vou, irmãos, não deu 15 dias de Albânia e eu percebi que eu não sabia quase nada, não sabia quase nada, a forma de pregar o Evangelho que eu sabia não funcionava lá, eu não sabia falar a língua, eu não entendia as pessoas, a necessidade que nós temos no Brasil é uma, a necessidade que eles têm na Albânia é outra, irmãos, eu não sabia nada, eu cheguei lá e eu tenho que aprender tudo, o missionário ele aprende ao longo da caminhada também, então, meus queridos, você já passou por todos esses pontos que eu falei e você fala, então eu entendi, eu tenho o meu chamado, é agora, eu vou, querido, é agora em que você vai começar a aprender as lições mais profundas de Deus na sua vida, quando a gente estuda, acho que talvez o primeiro missionário transcultural da Bíblia, provavelmente foi o profeta, eu sempre erro quando eu vou falar, profeta Jonas, que é o que fugiu, isso, eu não sei porquê, toda vez que eu estou pregando, que eu vou falar, eu acho que eu errei o nome dele, é déficit de atenção, então, o profeta Jonas, ele fugiu, ele teve uma experiência tremenda dentro da barriga daquele peixe, irmãos, pensa que experiência, ele está ali dentro, ele fala, eu sei que eu fugi, eu sei que eu errei, eu estou preso, eu vou morrer, eu vou só fazer uma oração aqui, e terminar de virar comida de peixe, e aí Deus tira ele de dentro daquele peixe, ele vai para mim, ele prega, talvez a pior pregação que se tem notícia, que ele fala uma língua que não era a língua local, uma cidade que deveria se andar por quatro dias, ele atravessa em um dia, então, ele foi correndo, e ele parava, provavelmente, gritava, olha, vai vir juízo de Deus, e ele corria, e gritava, e ele falou, eu quero resolver rápido esse negócio, e ele resolve rápido aquele negócio, e aquele povo se arrepende, então, aqui nós temos um missionário pronto, preparado, que cumpriu a missão, cumpriu o chamado, e aí nós temos o final do livro, que é quase um final em aberto, que é quando vem os vermes e comem aquela árvore, e então, ele entende que ele precisava ser tratado por Deus no amor e na compaixão dele, Deus, ele nos muda, não é dentro dos grandes peixes, mas nos pequenos vermes, nas pequenas coisas da nossa vida, se você é casado, provavelmente, você já percebeu que 99% das discussões que você teve com a sua esposa, elas não tinham nenhum motivo para ter acontecido, elas aconteceram, eu aprendi essa com a minha filha essa semana, elas estavam brincando com a prima dela, minha filha tem seis anos, ela estava brincando com a prima, aquela brincadeira virou uma briga, e a minha mãe, como uma boa avó, interviu, mas por que vocês estão brigando? E a minha filha ensinou, vovó, é por causa do pecado, eu não sei, você conseguiu manter a seriedade, mãe, diante delas, conseguiu manter a postura? mas é por causa do pecado, e aí a gente vai cumprindo a missão de Deus, a gente vai fazendo, e aí Deus começa a revelar na nossa vida, os nossos pequenos vermes, e começa a tirar de nós, mas nós precisamos cumprir o índice do Senhor, enquanto fazemos isso, nós vamos aprendendo, e Deus vai trabalhando, e vai tratando a nossa vida, amém, queridos? meus irmãos, eu sei que talvez, quando a gente vai falar sobre missões, a gente aprende, a gente aprende isso no curso, tente falar, tente motivar as pessoas, acerca das missões, e eu gostaria de trazer uma palavra para motivar os irmãos, acerca das missões, eu orei, e eu preparei, Deus vinha falando comigo, e eu falei, agora que nós vamos chegar na conclusão, e aí eu consigo talvez, trazer uma motivação para aqueles irmãos, que talvez tem um chamado missionário que está latente, e ainda não se lançaram, eu pensei, mas depois dessa palavra, queridos, eu acho que até quem queria não vai querer, que trabalho que é ser um missionário, e como diz Paulo, irmãos, não que eu já tenha alcançado todas essas coisas, mas eu prossigo para o alvo, amém? Meus queridos, eu não consegui trazer, talvez, algo que fosse te deixar animado, e motivado, mas o que Deus me ensinou através dessa palavra, é que é Ele quem prepara, é Ele quem ensina, é Ele quem capacita, é Ele quem envia, e o mais importante, é Ele quem vai tocar os corações daqueles que têm o chamado, e é Ele quem vai fazer cumprir a missão, eu sou apenas um instrumento, é como uma mangueira que rega o jardim, a mangueira, ela só tira água de uma ponta, e joga na outra, eu sou mais ou menos como uma mangueira aqui, que estou pegando a água que Deus me deu, e estou jogando para os irmãos, e se você ouviu essa palavra, em determinados momentos você se sentiu desconfortável, em determinados momentos você ficou com assim, Ele está falando, mas eu não sei se eu queria ouvir, se você for ouvir essa palavra e falou, mas parece que eu tinha que estar ouvindo isso, mas eu não quero, meus queridos, eu quero dizer que muito provavelmente você tem um chamado missionário, muito provavelmente Deus está olhando para você e está falando, meu filho, eu te chamei, e eu ainda vou te enviar, e eu tenho uma pequena experiência de rodagem em algumas igrejas no Brasil, e a minha experiência pessoal mostra que quanto mais missionários a igreja envia, maior a igreja se torna, eu não estou assim colocando isso meio que como um segredo para o crescimento da igreja, nada disso, foi apenas uma constatação que eu fiz nas igrejas em que eu fui, as igrejas que estão em constante crescimento, em geral, são igrejas que estão em constante preparação e envio de missionários, em geral, é isso que está acontecendo, a igreja de Antioquia era uma grande igreja, era uma igreja com milhares de pessoas, e eles enviaram dois na primeira vez, muitas vezes, as igrejas grandes, a gente tem uma reclamação, eu não concordo muito com ela, a igreja é enorme, aí ela envia poucos missionários, ai querido, mas na Bíblia não era assim também? Tinha igreja com milhares de pessoas e alguns iam sendo enviados, então queridos, como é que faz para a igreja enviar centenas de missionários? Tenha milhares de pessoas, pelo menos, na constatação bíblica que eu fiz, posso estar errado, mas é mais ou menos assim que acontece, e se você ouviu essa palavra, e essa palavra foi então falando no seu coração, de forma que você se tornou relutante, queridos, eu quero dizer que muito provavelmente você tem um chamado missionário, e se você já tem certeza do seu chamado missionário, e ele ficou guardado por coisas dessa vida, muitas vezes, a gente tem um chamado e a gente vai seguindo a vida, e a gente faz o vestibular, vai para a faculdade, a gente consegue um emprego, a gente tem os nossos sonhos, a gente tem um chamado missionário, mas nós vamos trabalhando dentro daquilo que a vida vai nos colocando, e aquele chamado vai ficando adormecido. E talvez você ouviu essa palavra hoje, e esse chamado adormecido, ele está tentando despertar aí dentro de você. Você foi olhando, você falou, mas eu passei por isso, mas teve um dia lá atrás que eu tive um chamado e que eu achei que era isso que ia acontecer. O meu chamado particularmente aconteceu aos oito anos de idade. Eu estava no acampamento da APEC lá em São Paulo, esqueci o nome da cidade agora, Mairi Porã, obrigado mãe. E eu tinha oito anos, eu lembro de pouquíssimas coisas sobre aquele acampamento, mas eu lembro que um dia na fogueira o pastor falou sobre o chamado missionário, perguntou quem queria ser o missionário e eu lembro que eu fui uma daquelas crianças que foi à frente. Passaram-se alguns anos na minha vida, eu tinha oito anos, eu fui enviado para a Albânia há três anos atrás, eu estou com 38 anos, passaram-se alguns anos, isso pode estar acontecendo na sua vida. E grande parte da minha adolescência, juventude, eu sabia desse chamado na minha vida, mas ele estava adormecido, eu estava servindo a igreja, eu estava feliz servindo a igreja, estava trabalhando, estava formando a minha família, e talvez você está nesse momento, eu estou compartilhando isso, para que você possa ter uma empatia e entender que o que está acontecendo na sua vida aconteceu comigo, aconteceu com vários missionários que eu conheço, e esse é o momento, talvez, desse despertar, é o momento, talvez, em que nós vamos orar aqui para encerrar essa palavra, esse momento, e daí, a partir de hoje, você vai falar assim, agora eu vou começar a trabalhar para as missões, não mais como apenas alguém que suporta missões, não mais apenas como alguém que intercede por missões, mas como alguém que se prepara para ir para as missões, e aqui eu estou falando da missão do enviado, porque para a missão de Deus, todos nós somos chamados e temos que estar cumprindo, amém? Então, meus queridos, todo esse trabalho de Paulo, em que ele passou, em que ele foi forjado, ele nos serve como exemplo naquilo que Deus faz na nossa vida para nos forjar como missionário que ele escolheu que nós seríamos, amém? Então, eu queria fazer um momento um pouco diferente aqui agora, eu queria orar especificamente por aqueles que entenderam o chamado missionário, e que por algum motivo esse chamado estava latente, ou porque entenderam agora esse chamado, ou porque estavam assim adormecidos e falaram, agora vamos, eu queria orar, se você ouviu essa palavra e agora você pensa assim, Deus, eu tenho um chamado, eu queria que você ficasse de pé, eu não posso chamar aqui à frente por causa do Covid, não é prudente a gente fazer essa pequena aglomeração aqui à frente, mas eu queria que você que entendeu essa palavra e que você hoje tenha um chamado missionário, eu queria que você ficasse de pé e eu quero orar por você, amém? Enquanto os irmãos pensam aí, se é comigo, se não é, eu queria pedir para que alguém tocasse com a música talvez ao piano, a equipe de louvor, para que a gente tivesse esse momento de oração, pode ser um hino ao Senhor, não foi combinado, me perdoem, mas eu sei que temos excelentes pianistas nessa igreja e que sabem tocar o hinário, então que você toque um hino enquanto os irmãos têm um período de oração para que você pergunte, Senhor, será que ele está falando comigo? Porque se Deus estiver falando com você, eu queria que você ficasse de pé e aí eu vou orar por você, amém, queridos? e aí eu vou orar Amém. Senhor, eu te louvo, ó Pai, por esse momento, Deus. Eu te agradeço pela palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Deus, eu te agradeço por esses que estão em pé aqui nesse momento, Pai. Porque eles entenderam o chamado específico do Senhor para serem enviados, ó Pai. Talvez eles não saibam ainda para onde, como, quando, mas eles entenderam o chamado, ó Pai. Que o Senhor esteja derramando sobre eles a Tua graça, a Tua unção e a Tua capacitação nesse momento, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que eles estejam sendo enviados, ó Pai, para anunciar o Evangelho. Para anunciar as boas novas do Senhor. Que através desses que estão em pé, as nações ouçam falar do Teu nome e creiam no Senhor, Pai. Deus, que eles sejam essa igreja pelo mundo, ó Pai. Que eles sejam representantes do Evangelho do Senhor. Que eles sejam representantes da Tua igreja pelo mundo, ó Pai. Deus, que eles estejam capacitados. Tira agora, ó Pai, todo medo, incerteza e insegurança. Nós sabemos que virão tribulações, que virão dificuldades, que virão obstáculos. Mas nós cremos no Deus que venceu o mundo. Porque nesse mundo teremos aflições, mas Cristo venceu o mundo na cruz, ó Pai. Nós somos agora agentes do Senhor. E que esses que estão em pé, ó Pai. Que eles sejam forjados pelo Senhor. Que eles sejam preparados pelo Senhor. E que eles sejam enviados por essa igreja, Pai. Para anunciar o Evangelho. E que o Senhor envie mais pessoas como eles para essa igreja, Pai. Porque aqui se torne, ó Deus, para que aqui se torne um celeiro de missionários dessa nação, Pai. Deus, que seja uma igreja impactante. Que seja uma igreja que vá transformar. Às vezes uma igreja anônima, como falamos aqui. Mas grandiosa diante de Deus, ó Pai. E diante do trono. Eu te louvo por essas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Meus queridos, para encerrar. Eu queria dizer que você que não ficou em pé. Você também tem uma missão. Se ajoelhar todos os dias. E orar por esses missionários. E clamar por eles. E às vezes até perguntar para a liderança da igreja. Tem notícia dos nossos missionários? E tirar um tempo de oração. Não estou falando isso porque eu sei que eu vou ser um dos beneficiados com isso. Mas porque eu sei que a igreja que ajoelha e clama e ora pelos missionários. É uma igreja que experimenta o avivamento e o derramar da glória de Deus. Amém, queridos? Então, se você não ficou em pé aqui. É porque você é aquele que segura a corda para o missionário ir. Amém? Era essa a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu agradeço muito. E que o Senhor abençoe cada um de vocês. Amém? Pastor? Amém. Maravilha. Glória a Deus.